Música Bem vindos a mais Chocando Presto e hoje é mais uma vez sobre quadrinhos nacionais Trouxe quatro revistas, talvez o vídeo saia um pouco menor do que eu costumo fazer Os vinte e tantos minutos de quadrinhos nacionais porque são quatro revistas pequenas Quatro revistas mais enxutas Estou falando da sexta parte do Sun Heart, dos Dez Dias Perdidos, escrito pelo Sun Heart E de três revistas escritas pelo John Sugiyama que eu comprei no mesmo pacote no Catarse E é Navin X, o Esplendor e Efêmero e o Tabi dos Fusos Horários Justamente o Tabi dos Fusos Horários que era o pacote, que era o produto lá do Catarse Mas eu peguei essas outras duas juntas Tem desenhistas diferentes em cada uma delas, a gente tem primeiro o Alexandre Carvalho Depois o Danilo Franco e o Lucas Leandro Todas envolvem tecnologia de uma certa forma, mas tem identidades completamente autênticas para cada uma delas Eu vou começar com Dez Dias Perdidos, como eu disse do Sun Heart, a sexta parte de oito Talvez quando esse vídeo estiver no ar já vai estar a sétima parte no Catarse Então a gente está arrumando para o final Bem, do que se trata? Primeiro o Sun Heart, o Sun Heart é um artista conhecido mundialmente Acho que uma das obras mais reconhecidas dele no Brasil e fora é Atômica Que acabou virando filme lá, aquele filme de ação e espionagem da Charlize Theron Sim, o nome Charlize Theron é Charlize Theron que se fala E que ele fez outras coisas também Ele participou inclusive, tem uma série de quadrinhos Ou pelo menos uma revista em quadrinhos que talvez se transforme em série de super-herais Que é o Projeto Mega Ultra, é divertido, já falei dele no canal Já faz bastante tempo, acho E tem histórias desenhadas pelo Juiz Dredd, tropas estelares Ou seja, é um artista bastante reconhecido mesmo Tanto no Brasil quanto fora dele Atualmente, se não me engano, ele está fazendo alguns cursos Ele está dando alguns cursos online, numa plataforma que sempre faz propaganda no YouTube Mas enfim, eu estou aqui para falar sobre a revista E Dez Dias Perdidos é uma minissérie que se passa em 1582 1582 foi uma data bastante marcante para as datas, para o calendário Foi a mudança do calendário Juliano para o calendário Gregoriano Que é o calendário atual que a gente utiliza E essa mudança serviu para funções tanto comerciais quanto de agricultura Ela é mais precisa, é um calendário mais preciso em relação Bem, a própria rotação e translação do planeta Terra em torno do Sol O planeta Terra em torno dele mesmo e do planeta Terra, na verdade Em torno do Sol, para medir o ano, essa medida de ano Ela não é 100% precisa, mas para o século XVI Ela não é pedeis mais do que a gente poderia esperar Mas quando passou de um calendário para o outro, foram pulados 10 dias 10 dias que nunca existiu Ou não Na verdade, o Sanhart vai trabalhar justamente com esse Hiato de tempo onde o mundo parou Os humanos ficaram parados Mas a magia estava em grande disputa Aqui a gente já está nos últimos capítulos, na verdade essa sexta edição serve muito mais para posicionamento dos personagens ou dos peões no grande tabuleiro, que é o grande jogo que vai acontecer na edição que vem e na última edição, na edição 7 e 8. A gente vê principalmente a heroína da história junto com o seu parceiro, que é o Thor, um deus mitológico, um deus da mitologia nórdica, enfrentando deuses. Nesse momento eles estão presos, eles estão presos por causa da Circe e do Ivan, o primeiro Kizar. Aí com isso basicamente a gente tem humanos, deuses das mais variadas mitologias e a Circe e o Ivan, o terrível, nesse caldeirão que está se formando para uma grande batalha, talvez, não sei o que esperar. São histórias de 20 páginas, então elas passam muito rápido e nesse ponto, nessa edição, nessa sexta edição, serviu justamente para apresentar, preencher as últimas lacunas e vamos ver o que vai vir na próxima revista. Estou gostando bastante desde a primeira edição e essa, ela continua sendo interessante. Em seguida a gente vai para a trilogia do Jun Sujiyama, que são essas três revistas e eu começo com a pequenininha Navin. Na verdade, dessas três, duas, elas são mudas. Navin é uma delas. Tem desenhos do Lucas Leandro e ele traz uma arte um pouco diferente. Todas as histórias são em branco e preto. Essa, em específico, ela lembra um pouco uma aguada de Nankin, embora provavelmente tenha sido feita de forma digital. É interessante como cada quadro é composto não por imagens delineadas, mas, na verdade, são manchas que, com a diferença de cor, vai criando as criaturas, vai criando os cenários, vai criando, inclusive, a ação e os brilhos. Então, se vocês prestarem atenção, a gente tem um começo de história da Navin 1. É uma nave, um barco voador desse planeta estranho e a gente vai acompanhar esse carinha em busca do que seria a Navin 2 e o seu comandante. É bem interessante que o Lucas Leandro, mesmo sem nenhum diálogo, ele consegue trazer uma narrativa gráfica interessante. Ele ambienta, ele cria ritmo, dá espaço, inclusive, para um flashback que compõe o passado do personagem. A gente entende mais quem que ele é, pouquíssimas páginas, como eu disse, sem diálogo nenhum. É só uma grande sequência de ação e de aventura, talvez, de descobrimento. E com uma pequena página de flashback, o Lucas consegue trazer todo esse background do personagem e a gente entende as motivações dele por trás dessa busca que ele está fazendo. Gostei bastante da revista. Do Navin, a gente vai para o Tabi dos Fusos Horários. Aqui o desenho é do Alexandre Carvalho e a arte muda completamente, ainda sem diálogo nenhum, ainda com, dependendo muito da narrativa, né, para ela criar essa sequência e essa compreensão da história. Mas o traço do Alexandre Carvalho, ele vai remeter muito mais a um mangá, mas aquele estilo de mangá seinen, que é um pouco mais realista, ou pelo menos tende para o realismo, embora trabalhe com uma temática completamente fantástica. Toda a ambientação, a fisionomia dos personagens, me lembraram muito a obra de Náusica, do Hayao Miyazaki, que embora tanto o quadrinho quanto o desenho animado do Náusica seja colorido, aqui o preto e branco em alto contraste, com traços muito detalhistas, embora também delicados, eles constroem a história. Basicamente, a gente tem uma sociedade matriarcal regido por três anciãs, que envia uma guerreira para uma batalha contra uma entidade cósmica, uma entidade espacial, onde a ação e o surreal caminham juntos, que encontra constelações que ganham vida, simplesmente por passar próxima delas. Olha só, essa imagem é bem interessante. Depois, várias dessas constelações que já estão animalizadas, elas ganham realmente vida, e até ajudam a tabi desses fulsos estelares. Legal. É difícil falar sobre a história, porque, bem, são todas revistas muito pequenas, para eu não contar spoiler nenhum, e ficar mexendo as páginas, virando as páginas, e revelar demais, sem a necessidade. É muito interessante você mergulhar na história. Então, o que eu posso falar é que é uma composição bastante interessante, eu gosto muito da arte, e é uma história bastante funcional. Deixa eu ver se vocês estão vendo essa página. Eu abri ela, na verdade foi bem aleatório, mas vocês podem ver um pouco do traço do Alexandre Carvalho, e de como ele tem essa... Ele remete muito a essa ideia do Náusica mesmo. Enfim, esse foi Tabi dos Fusorários. E, para terminar, eu vou falar sobre EXE, que é Esplendor vs. Efêmero. Aqui a arte é do Danilo Franco, mas ele recebe as cores, a luz e a sombra do Lucas Leandro, que fez a primeira história, aquela revista chamada Navin. Aqui a gente vai acompanhar a batalha entre cibóris numa guerra urbana por conquista de território. Basicamente, é isso que a gente vai ver. Diferente das outras duas, ela tem diálogos, né, que vão ajudar na nossa compreensão sobre o cenário, sobre o que está acontecendo. Mas mesmo sem os diálogos, a história já se basta por ter cenas e sequências de batalha bem interessantes. Enfim, é isso. São pouquíssimas revistas, como eu disse. Cada uma delas tem 20, 30 páginas no máximo. E que gostei de todas elas por motivos diferentes. Eu acho que se eu for escolher uma delas, gostei muito da arte do Alexandre Carvalho, aqui em Tabi dos Fusorários. Porém, putz, a sexta parte, o Dez Dias Perdidos, toda essa saga de Dez Dias Perdidos, está muito interessante. Então é difícil escolher só um. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chapéu do Presto no Facebook, me sigam no Instagram, no Robo Presto Gaudio, e comentem. Vocês gostam desses quadrinhos nacionais? Arriscam ou não arriscam? Vem meus vídeos sobre o Catarse? Comentei sobre todos eles, num desses vídeos de Catarse que ficaram para trás. Então comentem lá, comentem aqui, se vocês conhecem esses artistas, a gente conversa nos comentários. Tem também o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde, amigos meus, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas. São podcasts bem divertidos de gravar e de ouvir também. Principalmente de ouvir, porque eles são menores do que a gravação. Então procure no Spotify, procure no Accorade, qualquer um agregador de podcast, vocês vão encontrar o Fortaleza Quântica. Link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon, ajuda muito o canal. Mas essas revistas, é mais fácil entrar em contato direto com os autores ou procurar nos Catarse respectivos. O Jonsuji Yama, ele sempre tem o Catarse aberto, vez ou outra ele tem, não à toa. Comprei essas três dele e já tinha comprado Romaria, que eu gostei muito de Romaria. Acho que foi a primeira revista dele que eu li, tem resenha no canal e tal. E é uma história bem legal também de ficção científica no nosso sertão. É uma história bem triste, porque é uma ficção, é um pós-apocalíptico, que simplesmente podia só falar, chamar Apocalipse Real, porque é a seca tomando conta completamente. E Dez Dias Perdidos, o Sam Hart, como eu disse. Eu falo dele, todos, a cada nova edição, eu acabo comentando sobre essa revista. Vamos ver que fim vai dar nessas próximas duas edições. É isso, já falei e me repite demais. A gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos. Tchau. Tchau.